Eu gostei do título A menina mais popular da escola do meu irmão Vem fazer um trabalho em casa Aruan O'Brien Espe trocou a Maserati por uma BMW M6 V10 Olha o vídeo Fez merda, eu já tinha visto Vem de ser meu pai 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 Calma, espera ai gente O que ta acontecendo? A gente ganhou na Mega Sena Na loteria Algo impossível aconteceu Silencio Como assim? A gente ganhou A gente ganhou A gente ganhou Você morreu Mas você já era rico seu vagabundo Porra Tu tem uma velar, uma Porsche Um apartamento, uma mulher foda Carma Carma, carma Carma, carma É Ah, mas você ganhou do que então? Mano Por isso que a gente ganhou na loteria É nóis Tá liberado então a Nicole Zanella Ô JC Que foi? Mas... Então quer dizer que você guardava um confete Caso a gente ganha essa loteria? Não né velho, eu deixo preparado pra comemoração Mas eu comemorei do jeito que era Não, tá certo É nóis É Já tá comemorado já Você vai ver ela JC Ela é linda Muito, muita Apaixonada Eu também Almoço Eu não sei se você vai tentar com todo mundo Deixa eu ver o que que tem aí Suco, Guaraná Porque... Eu não sabia que vocês iam almoçar aqui né? Agora não tem vantagem Mano, tu tá pegando tomate com a mão Saladinha Nossa, velho O cara pegou no pinto o dia inteiro na escola É aqui ó Mas me explica Que história é essa aí velho? Conta com detalhes Então... É... Ela é meio nova assim na escola sabe? Tipo... Conhecendo todo mundo agora, pá E querendo ou não Tem muitos amigos Além dela ser a menina mais gata Todo mundo... Ah, Gabriel, explica o que o Zanella é bom Pra você saber É não, Zanella Peraí, foi o seguinte Eu tive a melhor ideia Tipo assim Lá na escola A gente faz tipo Os negócios de grupo Escolhendo pelo papelzinho Aí mano O que que eu fiz? A gente pegou Escreveu um monte de vezes o nome dela Nossa... Você mandou muito, mano Peraí, vocês fizeram o nome dela várias vezes? É... Colocou lá pra sortear Quando sorteou Era meio óbvio Que até o nome dela E agora? Ela tá vindo aqui Fazer trabalho com a gente Deu certo plano É... Na verdade Vindo a gente vai Buscar ela, né? Jota Deu dinheiro Dois reais Fala Jota A Luan Não me explana PFV Vou explanar sim Então... Ainda bem que hoje dia tem Uber, né? Porque a gasolina tá cara Eu tenho vários compromissos Inclusive eu já tô me retirando João... O que foi? Vai logo Zinho Desenpuxa ela Olha, eu posso até buscar ela Tudo bem Não, não, não Ah... Você passa a chave Eu dirijo Não, não, não Eu dirijo Carlos, vai funcionar Eu sou... Não, não Eu sei que eu confio Rapaziada Sabe quando eu vou pensar o carro pra vocês? Não Agora Mas nunca Nunca Sem graça Engraçado Cara O cara que vai... Espera ela tá roncando aqui, pai Pode dar Não, vamos ver se essa menina realmente é tão bonita assim Do jeito que os caras tão falando, né? Vai Pra saber o nome e como é que ela é Vamos ver, vai Bom dia, Nilda Bom dia, Nilda Bom dia, pessoal NILDA Ué? O que você tá fazendo aí, tia? Oi, tudo bem? O que você tá fazendo aqui? Ué? Que surpresa maravilhosa Eu tô passeando Passeava, muitas vezes o cachorro passeava Viver como vocês são Que bom, que bom E como é que tá a vida de casada? Ah, tá tudo bem Ihhh Quando alguém responde assim É porque tá uma bosta Não tá falando nada mal não Mas tá uma merda Tá muito bem, aham Inclusive Foi o filheta que não mandou vir aqui hoje Sério? Aham Até O Zeca já não aguenta mais O Zeca já não aguenta mais Fala Você também olha o tamanho, a grossura, passa a mal e senta em cima quando vai comprar colchão Achei estranho ele mandar vir aqui dia de semana É? Sei lá Crise no relacionamento Inclusive Desde aquele dia que ele veio aqui trocar a lâmpada da sua casa Tá muito estranho Aconteceu alguma coisa? Não Tá tudo bem Tá tudo bem Tá Não Não aconteceu nada Mas olha o que importa Ô Nilda, deixa que a minha mãe prepara o almoço dela hoje Eu amo sua comida, mas A minha mãe prepara o almoço hoje Você faz a comida pra gente Que eu tô com saudade de comer a comida da minha mãe O pior que eu já tava fazendo, mas eu queimei o arroz Aham Aí é Aí eu pedi do iFood Deve ser o iFood É? Deixa aqui, deixa Você atende? Deixa comigo, deixa comigo Tô indo Eu vou lá pegar, tá? Que isso, atende tipo assim sem perguntar se era o arroz? Tô indo E seu ladrão? Tô indo Tá bom Fica tranquila Ai ai, minha mãe tá em casa Tava morrendo de saudade E o filho da mãe do Zeca vai abrir a boca, eu tenho certeza Pra quem não tá entendendo nada, gente Assiste os vídeos anteriores Minha mãe... Ah, não vou Minha mãe foi morar com o namorado dela E eu meio que tive que fazer um contrato com ele Tive que subornar ele sem minha mãe saber Pra que ela pudesse vir aqui na minha casa dia de semana A gente combinou de segunda, quarta e sexta Ela fica aqui em casa Terça, quinta e sábado e domingo Ela fica com ele Eu tava com saudade da minha mãe Comer a comida dela Vai ser... Quer dizer, ela queimou a comida, né? Então... Vamos pedir o e-food Opa, moço! Oi, tudo bem? Opa, moço! Opa, mano! Opa, mano! Opa, mano! Opa, mano! Opa! Caralho, meu truta! Oi, tudo bem? Queria eu receber um iFood desse jeito! Tem aqui a casa do Gabriel Caetano. Ele mesmo, pode entrar. O quarto é aqui. É? É assim... Você que é namorada dele? Nossa, eu tô muito orgulhoso do meu irmão, velho. Caraca, olha, você é bonita. Não, gente, eu sou amigo. Eu vim fazer um trabalho da escola com ele, com os meninos. Ah, entendi. Ok. Então é você a pessoa que eles estavam falando. Legal. Então pode entrar. Fique à vontade. Seja bem-vinda. Obrigada. Eles devem estar lá te esperando. Tá bom. Pode entrar? Pode entrar. Faz o que você quiser, minha guerreira. Não cobiçarás a mulher do próximo, João Caetano. Você já tem a sua. Você está funcionando mesmo? É a Maria Clara. Maria Clara? Ai, meu Deus do céu. Tá acabando comigo. Tá acabando comigo. Calma! Eu gosto de morena, fi. A raiz é morena, né? Então tá bom. E é claro. Fique à vontade. Os meninos estão aqui na televisão, eu acho. Já estão fazendo o trabalho. Eles são dedicados, né? Ai, é assim. Cara, pra eu... Meu Deus. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? O Bitcoin não funcionaram. Porque a empresa, ela é a top 1 do Brasil. Então eu não posso ficar com qualquer um. Cara, Marcelo, já deu. Beleza. Entendi. E aí, gente, tudo bem? Entendi. Mais ou menos. Por quê? O Bitcoin caiu, né? É, a gente tava comprando isso aqui agora. Ah, vocês são os milionários? A minha é a Bitcoin. É, isso. Ah, e vocês, Anela? Ah, pai. Tô vendendo uns carros aí. Na tela de iniciar. Ah, tô vendo. Eu vendo o carro, o carro, vendo tudo. Eles são muito importantes, esses meninos, né? Vocês estão vendo que eles são muito importantes? É o office, né, pai? Rasca pra cima. É. Legal. Só não entendi o porquê das roupas. Enfim, fica à vontade. Agora uma coisa deve se comentar, tá? Ah, uma coisa deve se comentar. A mina mais gata que já passou na série. Senta aí. Ela vem. Vamos estudar. Vamos lá, mano. Vamos lá. Não, eu quero ver quem que ela vai namorar. Se for usar nela, puta que pariu. É. Mas o cara não vai servir um vinho? Mas que trabalho que é esse? Alguém vai querer degustar um vírgula de coco aqui? Alguém gostaria? Você coloca um aqui na minha taça. Gente, tá maluco? Isso ali é alcoólico. Vocês estão loucos? Que merda? Mas é... É um homem de negócios. Cara, a gente merece. Businessman, velho. Que negócio, filho. Você vai estudar. Senhor feudal, tá ligado? Guerra do... Tá ligado? Guerra dos 100 anos. Dá licença, tio. Olha aqui, ó. Tá tudo no mindset. Pelo amor de Deus. Fala logo. O que vocês vão fazer hoje? É... Trabalho. Comprar Bitcoin. Você tá falando sério? Estudar. Ela veio pra estudar, gente. Além do trabalho. Olha a matéria. Home office é foda. É, é. É um homem de negócio. Então tá bom. É... Bom trabalho. É. Valeu. Valeu. Top. Ok. Tô aqui. Qualquer coisa... Dá um grito. Só fazer assim. Eu tô aqui. Só fazer um... O cara tá parecendo um garçom, viado. É verdade. Rebunica no Gabe. Pai, vai, Gabe. Vai. Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Esses moleques são palhaços, velho. Eles fizeram tudo isso pra impressionar essa mina? O espírito da barata de dinheiro, um real. Mas também não tá certo. Aruam essa e aproxima a QVC. Vai convidar pra live? Não, não, não. É negativo. Meu Deus do céu. Isso não vai dar bom. Escuta o que eu tô dizendo. Isso vai acabar em briga. Vai nada. Estão estudando a Segunda Guerra Mundial, né? Estão estudando... Segunda Guerra Mundial? Quem ganhou então? Pergunta lá pra eles. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial aí, molecada? Vamos ver quem que sabe aí no chat. Que legal. Eu tô muito empolgada, muito animada. Eles estão focados. Tão? Você acredita? Tão muito interessado na... Na aula, né? Na aula? Nossa, tomara que agora... O Gabriel, tudo vai dar certo. Mãe, pelo amor de Deus. É sério que você caiu nesse papinho deles de estudar? Ué, João, mas eles estão estudando, não viu? Eles estão conversando com as... A matéria é anatomia em braile, né? Eles estão estudando só se for a anatomia humana da menina. Exatamente, João Caetano. Muito bom. Não, a mina é bonita? É. Maravilhosa? É. Mas é loira. Meu coração... Só entra morena. Brasil! Só fazendo isso aí pra ele... Pra ele pressionar ela. Mãe, o Gabriel botou terno. O Gabriel não botou terno nem pra... Nem no enterro aquela vez. O Gabriel não sabe nem a matéria que ele vai estudar. Eles estão querendo pressionar ela. Isso sim. Fala nisso. Quem que é essa menina? Eu também não sei. Ela é uma menina da escola. Maria Clara, né? Eles e... Pelo jeito é... Ela é bonita. Ela é bem bonita. Isso. Fala isso, perda-bio. Pra você ver. Ela é a menina mais bonita do colégio deles. Então, eles estão fazendo isso só pra impressionar. Mas olha, se você quiser acreditar nessa babuzeira aí de... Estão estudando e estão levando a sério. Você acredita, tá? Mas eu aqui... Não. Eu já sou macaco velho de guerra. É. Bem de guerra, né, João Caetano? É. Eu vou ficar de olho, tá? Fica de olho, João Caetano. França, Inglaterra... França, Inglaterra... É, Inglaterra. É, Inglaterra. É, Inglaterra. É, Inglaterra também. Meu parceiro não forçou uma fama. Ah, é que é assim. Bom, gente. Acabei de voltar do nutricionista. Estou focado na academia, hein? Focado... Cadê o tanque? Deixa eu ver. Na dieta, logo, logo vocês vão ver uma transformação absurda no meu corpo. Eu estou focado. Estou treinando. Tem três meses já. Vamos dar uma conferidinha como esse pessoal está lidando com esse trabalho aí, porque... Tem que ficar de olho, senão eles aprontam, né? Mano, eu juro que eu estou com medo de ver agora o que vai acontecer, mano. Ai, meu nome. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ai, fala o donante primeiro. Eu estou com medo. Eu juro, eu estou com medo de ver, mano. Duvido se uma loira assim tivesse te dando mole, você não ia querer. Não. E aí, gente, como é que está o trabalho? E aí, já estão lá em cima no quarto. Oi, João. Oi, Nilda. Cadê o pessoal? Eles estão aí pra cima, eu acho. Subiram? Sim. Ah, mas pra onde? Até que foi lá pro seu quarto, eu acho. Oi! O quarto? Tá bom. Ah, velho, eu não acredito. RN4, obrigado pelos cinco meses, meu truta. Tamo junto. Não esquece de deixar o like, hein, mano. Daqui uma semana vai sair um minigame. Não, não. Esses meninos estão aprontando, cara. O que eles estão fazendo no meu quarto? Não, meu irmão, o meu quarto está com o quarto da mãe. Ah, não. Foi frio. Foi ali. Poxa, gente. Da Alemanha contra a União Soviética. O que vocês estão fazendo aqui? Estuda a rampa lá. O ar lá embaixo não funciona. Zanella, isso não é coisa sua, né? Eu falei pra vocês ficarem lá embaixo. Ah, mas ô, João, vai tomar no... Pelo amor de Deus, também tá ficando chato pra caralho. Tem que estudar onde você quer? Não é melhor aqui? Tá geladinho, claro? Ah, é. Vocês estouram pra vir aqui no caso de vocês? Pô, mano, mas estudar assim é tudo errado, gente. Não é assim que se estuda, não. Estuda tem que se jogar tudo no chão, tá ligado? Ficar com um torcicolo, ficar tipo assim de ponta cabeça, tá ligado? Tá tudo errado isso aí. Tá bom, depois eu converso com você, tá? Como é que é esse trabalho aí? Tá. Tá indo. O que você tá fazendo aí, Flávio? Ele tá desenhando a bandeira. Ah, tá desenhando a bandeira? Tô vendo. Olha a bandeira que ele tá desenhando. Por que você desenhou um boneco do Roblox? Entendi. Pablo e Maria Clara. Que isso, Pablo? Tô quieto, velho. E a Nicole? É só azarar, né, mano? Mano, por favor, é pra fazer o trabalho, cara. Nada não, é o trabalho da bandeira aqui, ó. É, a bandeira do Roblox, só se for na do Minecraft. Não, é a bandeira do amor dele. Eu tô desenhando a bandeira aqui. É o sonho dele, né? É. Gente, é esse o trabalho que vocês estão fazendo? Não, tá. Vocês trouxeram a menina aqui pra quê? Eu realmente tô estudando. E eu tô trabalhando também. Tô ensinando o que é Bitcoin. Ah, tá. Ela não sabe o que é Bitcoin. Ele tá falando sobre a guerra fria. Aí. A guerra fria, bandeira... Tá bom. Mas não era a segunda guerra mundial, caralho? Entendi. Zanella, vem cá, quero conversar com você um pouquinho. Comigo? É. Só com você um pouquinho. Por quê? Porque a gente conhece. Vem aqui, rapidão, gente. Pode começar a continuar a trabalhar com o estudante, tá? Vem cá. Espírito da barata deu dinheiro, um real. Vale, Espírito! Olha aí pra gente, Aruan, arroba Maria Clara Venancio. Não, tô fora. Oi, Ney. O que foi isso? Zanella, eu te conheço. Eu sei que a ideia foi tua. Quer me botar em presepada? Não tem graça, cara. Você acabou de sair de um relacionamento, mano. Tá, mas... Tava até esses dias chorando ali, falando pra mim que queria ir pra Cascavel. Já superou tão rápido? Não é que eu superei. Ela seguiu a vida dela. O quê? Mas em uma semana. Em uma semana. Mas que superação rápida, meu truta. Pim, eu queria ir pra Cascavel. Já superou tão rápido? Não é que eu superei. Ela seguiu a vida dela. E eu segui a minha. Eu demorei pra seguir. Ela também, então... Agora que ela seguiu a dela, eu tô seguindo a minha, pai. Entendi. E o que você tá fazendo com o meu roupão? Ah, mas... E com o meu óculos da Versace. Sabe quando eu tô com isso? Quanto? É, umas bolinhas aí. Ó, achamos aqui o Instagram da guerreira. Parece que é Maria Clara Venanciou com dois i. É ela mesmo. Ó, seguido por João Caetano, Vitória Zanella e bababababababá. Um monte de gente. Se você estragar, você vai ter que me pagar. Mas ele é bem confortável. Sentiu um amor absurdo, hein, pela Emanuela. Quem é essa menina aí, vai? Me conta um pouco mais sobre ela. Ela é gata, né? Ah! Tá. Ah, parceira, tu ouviu desenhada? O que é Zanella? Eu não quero saber disso. Eu quero saber o que que ela faz. Como é que eu não conheci... Traficante de drogas, certeza? Porque ela se mudou agora pra cá. Pra escola, no caso. E parece que ela veio até de fora, fi. Isso aí é carninha. Eita! Importada. Sabe por quê? Sei lá, ela devia morar, sei lá, em Zárabe, sei lá. Sei que o pai dela mexe com o petróleo. Então, se mexe com o petróleo... Tá, então me explica uma coisa, Zanella. É que não faz sentido. Se o pai dela mexe com o petróleo, é milionário, bilionário. Você acha que tu vai impressionar ela com Bitcoin, meu parceiro? É sério? Tu acha que ela vai cair em Bitcoin? Ela é a patizinha dos meus sonhos. Só usa aquelas roupinhas chanelzinha, tchau e tchau. Mas não, para de idiotice. Agora eu posso voltar? Não. Antes eu tô... E aí, Emanuele? Estão falando sobre trabalho? Sim. Caralho, mas você é chata, hein, João? Ok. Maria, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá? Você me passa um feedback de como tá sendo isso aí. Pode deixar que eu tô no ponto. Tá. Olha, cara. Você... O que você tá fazendo? Zanella. O que é isso? Deixa eu ver. Não. O que você... Deixa eu ver, cara. O que você quer ver? Você tá vendo o que? O Instagram dela. Zanella, você tava curtindo todas as fotos dela? Pô. Por quê? Tá ligado, né? Parece inferioridade. E outro. Enche meu saco no pau. Menino, eu tô atrevido. Vai estudar, hein? Daqui a pouco vocês têm que ir embora. Espera aqui, mano. Ô, cara, aqui. Mostrou tudo assim. O cara sentiu a bala na testa. Olha o assunto que eles estão falando. Bala na testa. Esses meninos não têm jeito, não, hein? Não, vai. Vou fazer minhas coisas que eu ganho mais. Paz. Um tempo depois... E aí, gente? Acabou o trabalho? Tá pro lado. Tá pro lado. Que bom. Deu certo? Tá pro lado. Ô, João. Oi. A gente precisa falar com vocês. Vou trocar uma ideia. Fala. Ai, meu Deus. Ele vai querer impressionar a menina agora, quer ver? Sabe, né? Impresta o carrinho pra nós. Olha lá. Sabia! O quê? Passa a chave. A velarzinha pra nós levar na linkada, né? É. Por que eu faria isso, cara? Ué, porque você é meu irmão, né, velho? Exatamente. Eu sei dirigir. É verdade, mano. Ela trabalha com petróleo. Por um acaso, ela é parente do Caio Araújo, alguma coisa assim? É, usando ela do Toque, pai. Eu sou o Toque. Tá, mas e os outros meninos? Ah, o... Mano, o Pablo é o Pablo, né? É o Adur. É o Adur. A vá! O Adur se queimou todo. E o Adur do lado dela, enquanto ela ficava falando, ele tava assim, ó. Onde? É. E aqui nós nós mais cria, né? É. Então, você sabe, né? Meu... A disputa aqui é entre eu e você. Sim. Não, gente. Dá licença. Não, Jota. Jota. Aqui, Jota, Jota. Só dá chave. Sai, sai. Jota, Jota, Jota. Eu vou levar ela. Não. Eu vou levar ela. João Caetano, você com essa menina no... Rapaz, se a Bia olhar, mas vai dar um B.O., não faz isso, hein? Vai junto, então. Não. Mano, eu tô imaginando. Ó, eu nem sei o final disso aqui. Eu tô imaginando. Essa guerreira vai entrar no carro do João Caetano. Ela... Ele vai arrumar pra ir levar essa menina embora. E a Bia vai dar de cara com o João Caetano e vai falar que porra tá acontecendo aqui. Não. Ah, não. Não, não, não. Você já apontaram demais com essa menina. Você vai ser palhaçada. Não, não é palhaçada. Você vai me ajudar ela. Ô, Maria. Maria. Oi. Viu? Eu... Posso... Dá uma carona se você quiser. Ah, eu quero sim. Pode ser? Pode, pode ser. Então tá. Meninos, vocês podem tirar essa roupa ridícula. E eu vou levar ela pra casa. Ridícula não, pai. Ridícula não. O pão. Investimentos. Tá bom. Enfim. Business. É isso. Tchau pra ela. Tchau, meninos. Até amanhã na aula. Beijo. Tchau, gente. Volte sempre. Bora. Fica à vontade. Pode entrar. João Caetano. Vai arrumar pra cabeça. E não é chifre. E aí? Você é daqui mesmo? De uma antena? Não, eu sou de Jaguapitã. Eu... Que que é isso? Vim pra cá, meu pai... Jaguatiringa? Jaguapitã. Jaguapitém? Como é que é? Jaguapitã? Jaguapitã? Onde fica... É Paraná? Jaguapitã? Onde fica... É, perto de Londrina. Caralho, é longe, hein? Vai. É uma verdade bem pequenininha. Jaguapitã. Ah, tá. Ela é bem pequena e meu pai, o emprego dele transferiu pra cá e eu tive que vir também. E aí eu caí na mesma escola que os... E ó, uma coisa a ser percebida aqui, hein? Aliança aqui no dedo anelar. Tem uma aliança aí no dedo. E viado, tem duas... Não. Tem duas... Dois... Duas Pandora... Não. Duas Pandora no braço? Essa menina deve ser rica pra caralho. Eu tô maluco. Ah, não tem uma, ela tem duas. Meninas. Que legal. Estão juntos. E vai dizer, as meninas são meio complicadas pra fazer trabalho. Ah, na verdade é assim, eles são bem enrolados. Eles perdem o foco muito rápido, eu não consigo entender o porquê. Ela desenvolve, tá vendo? Fala bem, comunica bem, é. Mas no Insta não tem nada? Guto, não seja cria de condomínio, né, Guto? Pelo amor de Deus, né, Guto? Ó. Ô, Guto. Na moral mesmo, não. Com toda a sinceridade do mundo, gente. Olha pra mim. Você acha mesmo que uma mulher dessa aqui... Uma mulher dessa aqui... Não tá namorando? Ah, você tá de sacanagem com a minha cara, né, meu gruto? Não, você acordou agora do teu sonho, né? Meu papai do céu pegou e falou assim... Guto. Esta mulher é para você, Guto. Entrei na vida dela para fazer ela encontrar você, Guto. Ela não tem ninguém. Porra, Guto. Tá tirando, né? Pouco? Sim. Eu não sei porquê. É, eu não sei porquê, mas assim, tô conseguindo levar eles uma boa. Ih, ela ali praticamente... Ó, eu ouso dizer até que ela já tá até casada. Tô tentando ajudar eles a focar melhor. Que bom. Aonde que ela namora, Rua? Ui? Bom, porque eles são... Olha a aliança ali no dedo. Hum, olha, um caos. Mas eles são muito legais, assim, eu mudei pra cá. Não são, não. Não conheço ninguém. E eles me estenderam a mão, me ajudaram, sempre foram muito atenciosos comigo. Que legal, é. É, mas essa mão que eles tão estendendo não é desse jeito que você tá pensando. Isso, aham? Aqui mesmo. Tá bom. Flávio! Deu dinheiros BRLR 5 dólares e 50 centavos. Fala comigo. Boa noite, Aru. VC é foda. Manda salve pro Matheus, designer do chat. Ai, suas lives ajudam muito ele, coração vermelho. Salve, Matheus. Tamo junto. Mão esquerda é casamento. Então deve tá casada. Então tá, foi um prazer te conhecer. Prazer. Seja bem-vinda à Londrina, eu acho. Muito obrigada. E a gente se vê. Tudo bem, obrigada, tá? Tchau, tchau. De nada, tchau. Ah, eu queria te falar uma coisa. E... É aí que começa a merda. Você vai agradecer o Zanella por mim? Ah, não. O Zanella? É, o Zanella. Ele, quando eu mudei pra cá, foi uma pessoa que me ajudou muito. É o Zanella, chat. É o Zanella. Vai ser o Zanella. Ui! É o Zanella, chat. Ah, não. Qual que é o nome do chip? É Zanella com Maria Clara? Como que fica esse chip? Zanella. Nella e Maria Clara. Como é que funciona? Ah, mano. É sempre o Zanella, né? É... Zaria? Não. Zaneria? Manela? Manela é bom. Manela é ótimo. Manela. 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 Manela é bom. Manela é bom. Eu não conheci ninguém e eu só quero que você fale que eu sou muito greta. Ok. Tá? Obrigada. Por nada, tchau. Tchau. O que eu entendi. Você já sacou tudo, né, João Caetano? Você é macaco velho. Mesanela. Onde você vai parar, meu irmão? Ah, fiz. É isso. Manela. É isso. Just one more time